E aí pessoal, ao final do primeiro dia do prólogo, né, agora estamos caminhando para o briefing da segunda etapa, que é amanhã, domingo, vamos sair daqui de Goiânia e vamos nos alocar para Caldas Novas. Vamos saber o que tem aí de novidade, né, e esperamos que a gente tenha um bom desempenho amanhã também. A gente está vendo aqui todo mundo aqui, que está se arrumando, né, que todo esse circo vai ser descontrado e vai se deslocar para Caldas Jogas. E amanhã está todo mundo lá, aguardando a chegada dos competidores.